Boa, boa galera! Tá começando mais um... Vídeão! Tá começando mais um vídeo aqui, já abasteci uma cambose. Bora, Mirlene! Bora que hoje o dia promete! Eita! Pode ir, Mirlene. Dá um negócio! Bora, vim, bora, pessoal! Bora, vim, bora! A Mirlene no volante! Família, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, você que não é inscrito, né, minha? É isso aí! Bora que bora! Mirlene no volante! Mirlene no volante! Mais um vídeo aí pra vocês que gostam! Dia tá top! Dia tá lindão! Vem, vento, ventando, vento nos cabelos, ventinho de agosto! E vamos lá, pessoal! Bora que bora! Hoje a gente vai fazer um trabalho, né, Carlos? É, hoje a gente tá indo trabalhar, né? Estamos a todos, estamos indo trabalhar! E vai ter vlog direto agora, gente, não trabalhando com a Kombi, né, Carlos? Direto! Então tá, você não ajudando, hein, por carlos! Já tá sem os bancos! Tá saindo! Ó a puxada que ela deu, você viu? Ah, né? Puxando! Acabou agora, né, Mi? Ficou boa, né? Não, puxou do lado, na direção! Ah! Deixa a velocidade aqui, tem que ser a quarta já, pra ela! Tá meio nublado, hein, mas chove aí, parece! É, né? Eu acho que sim, né, parece que é bom lá! Pessoal, tem que dar um ganho nessa ponte, a gente tirou ela do Mercânico País! Foi quando, tá? Segunda-feira? Segunda-feira! Segunda-feira, a noite, a gente pegou ela, já era seis e pouco, já! E a gente não teve tempo ainda de dar um banhão nela, fazer um vídeo dando um banhão! Segunda-feira, dia 14, oito! Eu ia dar um banhão nela hoje, só que não deu tempo! Alguém tá perguntando, cadê o Fusca? Cadê o Fuscão? O Fuscão foi embora, né, Mica? O Fuscão foi embora, mas vai vir outro! O Fuscão, a gente largou ele e pegou o golzinho, família! Que a gente tá devendo também pra vocês, né? Mas o canal não vai ficar sem o Fusca, que a gente já vai providenciar outro, o Royce Royce! 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 Depois que eu troquei meu Royce Royce, eu falei, cadê? Cadê meu Royce Royce? O que eu fiz o meu Royce Royce! Mas vamos estar atrás de outro Royce Royce pra Merlinha! Vou procurar outro Royce Royce, tô vendo um atuzinho agora! Agora tem que colocar o nome do golzinho, né, Mia? Vamos colocar o nome do golzinho, pessoal! Deixa a sugestão aí que a gente vai, tá escolhendo o nome aí, quem quiser deixar uma sugestão aí pro nome do golzinho! É! Pode ser nome zoeira, né, cara? Qualquer um! Sem problema! Sem problema! Tá parando? Não! Ah, cara! Não parando nada! Era março! Se a gente venceu bem! Te amo e você bem! Vem pra gente no começo! Tá valona, filha, a cópia! Quarto de milha! A valon tá doidão! Vamos por aqui por trás, tá? Vamos! Olha! Tá deixando em galo, não tem que outra carapê! Caralho! Tá cheio! Tá valona, gente! Ela é a cavalona! Ela é a cobrona! Aquele pé de mandado ali também que é grande! Tô com a mulher perfeita! Olha só a foto! Hoje é só o... Tchau! Tchau! Putada, mulher! Qualquer coisa que você vai aceitar! Tô esperando alguém, ônibus! Solta! Você tá aí com calor, gente! Vamos sozinho pra cá só ficar com calor, hein! É, tá bafado! E aí, vai! Pode ir! Pode ir! Vai um pouco pra cá, assim, ó! Pra dar pra ver! Senão a sua cabeça fica na frente! Vai! Vai! Tá bafado! E aí E aí E aí E aí Pode ir aí, você tá? Pode Pode vir aqui, né? Pode vir aqui, né? Olha o shopping, o shopping é ali embaixo É, ali é o solo É, ali é o solo Tem que dar uma regulada nela agora Porque eu percebi que ela tá muito gastando gasolina Você não percebeu, né? Depois que ela veio lá Isso aí bonitinha nela Aquele problema que ela tava parando era um negócio O caninho que vai no tanque dela Porque ele falou que tá me vendo já Tava vazando pouca gasolina, né, mim? Aham Tava vindo pouca gasolina, né? É E agora, acho que tá vindo muito Aqui não é paro pra mim de cá Não Vai falando o caminho que eu me perdo Ah, acho que a gente poderia ter saído um pouco mais Não, aqui tá certinho Tava vindo com a pesada Tava vindo agora Olha, ela não deslancha É por causa da suspensão Eu falei pra você? Aham Quando a suspensão dela tiver tudo peitinha Aí você vai ver só como que ela vai deslanchar Tava vindo com a pesada Será que ela sobe, essa subidona? Subindo, hein? Colocaram uma academiazinha ali Num parquinho? Ah, subiu Vamos vir aí Né? Será que ela vai subir, a subidona? Tamanha dessa subida É, primeirinha e segundinha, né, amor? Não, tá subindo? Joga na primeira Subiu Só quem gostou, deixa o like Compartilha 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 Vocês viram, gente? Tinha que ser grossa com ela ali agora. Se dela não ia, tem que ser estúpida com ela agora. Senão não vai. Vai, vai, vai. Tem que vir, né, Mi? Porque pelo menos na terceira, na segundinha, é pra ela subir ali, entendeu? Vai, na terceira ela não sobe não, porque é como? Mas na segunda tem que subir, né? Tinha que subir. Primeiro é só pra sair. Né? Vamos lá buscar as ferramentas. Bora lá. Vamos lá. Hoje é só dor, hein? Sentimento seu eu tenho. Tá pegando força, tá pegando. Tá pegando a marcha já. Pegando, tá pegando, tá pegando. Ó, mas tá chegando. Pediu a marcha, Mi? Tá falando, a pedida chicote. Estrada, tá pegando. Aqui tá pegando força. Tá, barulha patilhão. Pessoal, aproveita E deixa o nome da cidade Que você está assistindo o nosso vídeo Pra gente saber Até onde o nosso vídeo está chegando Até onde a nossa inscrição Quem quer salve no outro vídeo A gente vai mandar salve, né Mi? Vamos mandar salve Deixa o nome aí, ó Manda um salve pra mim no próximo vídeo Que a gente vai notar, vai marcar Pra gente não esquecer De falar o seu nome aqui no próximo vídeo Então você gosta, você curte Nosso vídeo Já vai deixando no like, ó Manda salve pra mim no próximo vídeo Que a gente vai mandar um salve pra você E mandar um beijão aí pra você É isso aí, vamos mandar sim Com a sorpresa, né? Vem indo salve Aqui vai Olha o Cé Tá estralando forte acima do lado da roda aqui, né? Faz mudando Tá, é a... Olha aí sim Aqui vai Aqui vai É a Mocinete Mas depois que mandar fazer suspensão Acaba tudo Acaba Eita, aqui já estamos quase chegando Nosso destino Já estamos quase chegando, hein? Se você não der um like A hora é agora, né Mi? Aproveita Tá mudando o like, pessoal Compartilha bastante o nosso vídeo Que a gente tá podendo trazer Um conteúdo novo Carros novos Compartilha, pessoal Galerinha linda Compartilha pra ver mudar de cidade Compartilha Compartilha pra ver pro Rio O cara pro Rio de Janeiro Compartilha Quem tem meu tempo Compartilha Vou botar o rolê de vocês lá na Orla É a Orla Se eu ficar aqui Eu vou acabar virando a tia da Kombi Vira um escolar Me salvem desse destino Por favor Por favor Esse aqui vem do seu bem Dá um like, pessoal Tá com o dedo no like Vamos fazer nosso canal voar Tá com o ano tão baixo Que nasceia Já viram do chão Mas de onde eu tô Eu nem te vi Fala mal de mim Mas vou passar a visão Querendo ou não Querendo ou não Você vai ter que me ver agora Muito obrigado Estamos chegando já no nosso destino, hein Eita Pra você que não Pra você que não É Não segue o canal Segue o canal Segue o canal aí, hein Seu pai Olha a composa do meu sonho Olha a composa Mostra a composa Mostra Muito obrigado, família Chegando no nosso local Tchau, Mi Tchau, pessoal Até a próxima Deixa o like É nóis Valeu, família Tchau, tchau Tchau, tchau